A B C Primeira Hora com Stephanie Sander, Marcos Couto e João Paulo Guzmão. Bom dia, seis horas, dezesseis minutos, dois de maio de dois mil e dezesseis, onze graus, tá marcando o relógio, faz frio mais uma vez aqui em Novo Hamburgo e como vocês ouviram nas manchetes, na chamada aí do ABC Primeira Hora, ele está de volta, Marcos Couto retorna depois de vinte e cinco dias se recuperando, segue, né? Em recuperação, mas está aqui com a gente nesta manhã gelada de segunda-feira. Bom dia, Marcão, seja bem-vindo. Bom dia, Stephanie. Sentimos sua falta. Eu também senti muito a falta de de todos, ainda em processo de recuperação, ainda um processo longo, que ainda requer muita fisioterapia, muita dedicação e adaptação. Estou de volta, as atividades e as nossas questões aqui na rádio, seja no jornalismo e no esporte também.